Rafael iniciaria o conserto do seu Famicom, o problema dele é que não está funcionando, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado. E agora farei o conserto da placa. Reparo concluído. Aqui estão os componentes que foram substituídos por novos. Regulador com pasta térmica adicionada. Os capacitores novos. Do outro lado, placa limpa, fusível novo. E agora eu vou montar. Blindagens instaladas. Todos os parafusos da parte interna estão em seus devidos lugares. Na parte de baixo, todos os parafusos foram colocados. O aparelho está pronto. Farei início aos testes de funcionamento. Ele está conectado ao televisor através da entrada de antena, utilizando o canal 96 da TV a cabo. Direita, esquerda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Então é isso aí, o funcionamento ficou excelente, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado mais um item da sua coleção comigo, um forte abraço e fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.